o salve salve galera do meu canal começando mais um vídeo aqui para vocês e hoje galera é o seguinte como vocês podem ver o vídeo passado eu fiz um vídeo com dicas para você tirar leite só que não deu certo por conta que eu não tenho um tripé vou comprar o tripé para mim fazer esse vídeo é beleza é baratinho vou nem falar o valor aqui não mas é barato vou comprar e é isso hoje vou mostrar o seguinte hoje ela mora em cana cana para vaca tá assim que chegou aqui no estado de frutal braba peça uma cana braba peça num trem brabo que foi o que chegou aqui para nós seca brabo entendeu vamos que vamos a gente acabou de tirar o leite mais um dia graças a deus e é isso beleza aqui na casa ó o vizinho começou não pega já ó e mais um dia entendeu fazer um vídeozinho aí moendo cana para para dar para a cadeira e vamos que vamos acompanhar nós aí certo tchau obrigado aí uma sala da vizinha lá e vamos que vamos olha aí ó aí moçada a gente plantou essa cana uns dois metros e meio atrás tipo não tá dando para mulher ainda porque é muito nova certo e vamos que vamos aqui ó nós não acho né cara né capinha surde é capinha surde aí a cara aqui ó ó entendeu rapaz compra para nós morrer para a vaca da leiteira a vaca da leiteira achabão lá não acabou de tirar o leite graças a deus mais um dia vamos que vamos e é isso beleza aí moçada o trem de cana agora ainda põe o trem para arrebentar acompanha nós aí moçada mostrar o lugar ali para vocês e aí eu vou falar o negócio aqui para vocês moçada igual vocês podem ver aí moçada o meu amigo do goiás foi embora para o mato grosso então o goiás para mim acabou não tem goiás mais para mim você é meu amigo do goiás não tem goiás mais para mim entendeu então acabou bom então vou fazer o trabalho possível para gravar aqui no frutale né se não pode nem marca outro mundo para nós e buscar conteúdo certo ó o boizinho lá vagabundo aquela aquela é boleto que a peritinha lá e se não vir aí ó é até que para machucar a tarde mas aí pode o tamanho de cigarro e o Marley lá o resminho aí a vaca moçada tá aqui tá beleza moçada o pô o patrão o patrão vendeu as vacas inteiras boas porque porque assim que chegou então ele vai diminuir mais para sobrar pasta entendeu agora não tinha época das águas que época da chuva o passo cresce ele compra mais vaca bolete então é isso aí moçada vamos que vamos que aqui nós aventuras do aguinha certo com bem nós aí olha o tempo de de Angola embalcadorzinho e o outro cavalo foi embora só o cavalo foi embora aí ó bezerra doente é e bem bem dá uma roupa rapaziada de mim fazia de deixa o like no canal se inscreve né não Não, filho Aí, pronto Falou pra vocês, então vocês deixam o like e se inscrevam no canal Agora a gente já tá com aquele cavalo, ó Vendeu outro cavalo E aí, moçada, vamos que vamos Olha a cega como é que tá, ó Tá só o poe da rabiola Você na panela é bom, hein Pra nós aí que não vai pro outro trem pra arrebentar Agora Aí, moçada, vamos que vamos Só o ouro, pai Isso é muito perigoso, tem que tomar cuidado Tá bacana, eu espero a comida dessa Olha lá, a câmera lá Olha o tamanho da câmera já Capinha sult Aí, me dá o mais bom aqui e leva lá Beleza Beleza E aí E aí Tchau, tchau. 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 Coloca a mão lá, olha lá pra você ver, ó. Vou até tirar aqui. Olha lá pra você ver, ó. Tá vendo? Eu nem sei como é que eu soube daqui, eu nem vi. Eu não gosto nem de chegar perto desse trem, isso aqui é perigoso demais. Eu sigo um cara no YouTube, um tal de... Eu acho que é adestrador de bezerro. Ele perdeu aqui, ó. Ele perdeu esse quadrado aqui, esse estrelado aqui, ó. Ele só tem esses dois aqui, ó. E ele muta em Boiandê, é bom, viu? Ele é bom pra caralho, esse estrelado, mas não atrapou ele não. Ele muta, bom demais, sou fã do cara. E é isso. Mas isso aqui é muito perigoso. Eu nem gosto de chegar muito perto, só ficar aqui de longe mesmo. E colocar o dedo aqui também, ó. O Henrique, na hora que ele arrancha aqui, ó. Ele pega uma caninha dessa aqui, ó. E tira com o trem aqui, ó. Porque o trem pra acontecer é rapidinho, entendeu? Prevenir depois que acontece, não adianta. Tem que prevenir antes, então. Previra o máximo que puder de evitar um acidente. E é isso, entendeu? Mas é isso. Você tá doido, hein? Mas tudo na vida é arriscado. Não adianta, né? O Maio também, hoje chega o dia da morte, chega. Não adianta, não. Tchau, obrigado. Agora eu vou levar lá pro piseiro, lá, ó. Moçada, a gente acabou de moer a caninha. Agora vai... Agora nós já tá tratando do gado aí, ó. Moçada, esse boi tem uma cara de bandido. Vai matar eu, que nem matar eu, mas... Espero o grito ficar pronto. Moçada, o pé dele. Vou nem mostrar muito, não vai dar restrição. Mas o pé dessa vaquinha aí tá feio, viu? Menino da ponteira, ó. Olha a girinha, ó. Beleza? Ah, sei que ela tá braba. Tem nada que eles comer, então é isso, como. O que tem, né? Mas melhor que isso aqui não tem, ó. Aí pra você ver. Tá doido, põe mais aqui, aí. Essa é a girinha que é mansinha, quer ver? Olha aqui pra você ver. Vou tirar o zoom aqui, peraí. Olha aqui. Pô, passa a mão lá atrás, é que ela não dá coisa. Mansinha, mansinha. Olha lá. Primeira cria. Tá mais, vem tá meio aduentado, né, não, filho? Pede pro pessoal aí se inscrever no canal. Beleza, moçada? E é isso. Vamos que não. O rapaz pegou o leite hoje. Aqui tá os... Os... Os que não tem mãe, né, coitado? Aqui, ó. Os que não tem mãe. Aí compra separado mesmo. Beleza? Peraí, moça. Nossa, hoje eu comia pimenta ali, moça. Ele tá doido. Que pimenta brava aqui. Minha goiabinha, né, não? Só pra quem gosta, viu? Quem não gosta. Adeus. Obrigado. Peraí, vou mostrar. Ai, moçada. Vou falar um trem aqui pra você aí. E aí, ó. Goiabinha é bom, hein? Ai, mano. Goiabinha é frutinha natural. Tô indo já. Aí. Aí. Moçada. A vida na cidade é uma merda. É uma merda, moçada. Não tem nada contra quem gosta de dar. Mas eu não gosto. Não gosto. Não adianta. Não gosto. Eu gosto de roça. Vai dizer aí. Fartura. Fartura. Carinha. Fartura. Eu tô lá na cidade. Eu penso só bobeira. Só me traz pensamento ruim, entendeu? Aí eu rezo. Peço a Deus pra tirar. Aquele pensamento ruim de mim. Aí, moço. Eu fico doido da cabeça. Hum. Na cidade eu faço o que eu não gosto. Trabalho no que eu não gosto. Eu dei trabalho lá na... Nem vou falar o que eu trabalho aqui. Lá no... Sabe? O meu é meio cheio de mim. Mas... Você tá vendo? É o... Pior coisa é você fazer o que você não gosta. Trabalho no que você não gosta. Se eu arrumar no serviço aqui pra mim, né? Fazendo lá. Eu trabalho o resto da minha vida aqui, moço. Até o dia que eu quiser. Beleza? Que desdare. Que é brigalhada. Aqui na roça só tem isso aqui, ó. Pai, sossego. Isso aqui cura qualquer depressão do mundo. Beleza, moçada? E ajuda aí, ó. Quem faz aqui gosta de trabalho, meu, Camilão? Ó, moçada. Só pra quem gosta, viu? Beleza, moçada? Então esse aí foi o vídeo pra vocês. Se você gostou do vídeo, moçada, não custa nada se inscrever no canal. Deixar aqui o like pra ajudar o canal. Ativar o sininho pra você receber todos os vídeos do canal, né não? Compartilhar com os amigos. Tchau, obrigado, beleza? Fica todo mundo com Deus e até a próxima. Fica todo mundo com Deus e até a próxima. Fica todo mundo com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.